Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Sim, 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 sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá o 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